Se manda, vai-se embora Que zombado, meu amor, hoje quem mandou você vacilar Que zombado, meu amor, vai-se embora, tudo acabou Ficou só o escudo, pois a pronunciou Se manda, vai-se embora Se manda, vai-se embora Eu não quero mais você Eu não quero mais chorar Eu não quero mais sofrer Pois sei que você vai querer voltar Sabendo que eu sou muito sentimental Pois sei que você vai querer voltar Sabendo que eu sou muito sentimental Eu me posso aceitar Mas eu me perdoa, você terá Se manda, vai-se embora Se manda, vai-se embora Eu não quero mais você Eu não quero mais chorar Eu não quero mais sofrer Pois quem mandou você vacilar Que zombado, meu amor Pois quem mandou você vacilar Que zombado, meu amor Vai-se embora, tudo acabou Ficou só o escudo, pois a pronunciou Se manda, vai-se embora Se manda, vai-se embora Eu não quero mais você Eu não quero mais chorar Eu não quero mais sofrer Pois sei que você vai querer voltar Sabendo que eu sou muito sentimental Pois sei que você vai querer voltar Sabendo que eu sou muito sentimental Eu me posso aceitar Mas eu me perdoa, você terá Se manda, vai-se embora Silêncio no bruxo Silêncio no bruxo Sobe Desaparece Sai da minha frente Não quero mais você não, viu É isso mesmo Eu vou deixar cair Quanto é um tombo Se manda, vai-se embora Se manda, vai-se embora Trai-se embora Ya, shields T escape É isso mesmo É isso mesmo Trai-se embora